Se vira Chibata Quem aí se lembra do ex-meia marroquino bar alemão Mimum Azawa? Iniciando sua carreira com 17 anos lá pelo time B do Mainz em 2000 Azawa esperaria dois anos para subir para a equipe principal Após um certo destaque, em 2005 iria para o Schalke Porém acumulou alguns empréstimos e teve poucos jogos pelo clube de Gelsen Kishan E isso também se deve ao fato da lesão séria que ele só veio em 2004 Ex-atleta da seleção sub-21 alemã Azawa teria os melhores momentos na carreira com a cabeça do Bo Hum Se aposentou em 2016 com 33 anos apenas Vestindo as cores do modesto Hessendrich da Alemanha Chibata